É, mano, mas eu também tive uns relacionamentos meio... Na verdade, meus relacionamentos são tudo bosta, tá aí todas as minhas mulher, cara. Eu não sei o que acontece comigo, cara. Eu devo ter uma trava. Ah, e também, eu não sei se você acredita, mas eu tenho um amigo meu, salve, salve, Tássio. Ele faz hipnose, tá ligado? Mano, eu tinha uma pira de comer mulher casada, viado. Quem, você? É. Puta rola isso aí, mano. Puta rola isso aí, cara. Eu tinha uma pira muito. Puta rola, perigoso, mano. Não faz isso, não, mano. Adorava o perigo. Só não comia mulher de bandido e de policial. Mas eu comi muita mulher casada também, tá ligado? E daí, eu fiz uma sessão de hipnose com o Tássio. Mano, eu vou falar pra você, não resolveu. Mas melhorou. Não, eu tô suave agora. Tipo assim, esse ano aqui, eu não comi nenhuma casada. Eu trouxe uma casada pra você aqui fora. Não, mas é que os meus seguidores até ficam zoando, errando. Mano, mas eu tinha uma pira de comer mulher casada, mano. O que é isso? É loucura? É pira? Não sei, cara. Eu acho que o homem gosta muito da concorrência, né? É, e por isso que eu falo assim, mano, que podcast foda é outro nível. Porque o cara vem tacando ideia de vida e já vai me conectando com as coisas que eu já vi, mano. Ô, Randão, isso que é legal. Olha que bizarro, mano. A mesma tara que você tinha de comer mulher casada, tem muita mulher casada louca pra dar pra cara, mano. Eu percebi isso aí. O nível de traição tá absurdo, cara. Você não tá ligado, assim. O negócio tá ficando meio foda, entendeu? Eu não sei o que acontece, cara. A mulher, ela casa e quer não sossegar? Na verdade, eu sei, assim, né? Só que ela não quer sossegar. Ela quer um macho pra bancar. Exato. É isso, entendeu? Então, assim, aquele cara que antes era o cara que... Eu vou ser cancelado. Isso aqui vai... Mas vai dar bom, mano. Esse papo tá da hora. Não, eu não tô nem aí pra nada. Cara, é muito foda porque... Só pra você pegar a escalada. Essa é uma outra fita que eu não contei em nenhum podcast, mano. Exclusiva aqui pro Shark, velho. Orra! Olha essa escalada, mano, que acontece o rolê todo, né? Antes, velho, com... Você imagina assim, também vai 20 anos atrás, tá? Você tá casado com uma mina. Quantos caras que ela ia interagir por dia, mano? Talvez com uns 10 caras. Uns dois caras no trampo. Mano, talvez cinco caras ela tenha interação pessoal. Cara do trampo ali. Dois caras do trampo. Podia ter traição? Até podia. Mas, assim, uns caras que ela trabalhava junto. Um amigo que, de repente, se ela ligava, pedia alguma coisa. O acesso dessa mulher casada a outros homens era muito pequeno. Hoje, mano, igual você tava em Dubai lá, velho. Hoje tem os caras de Dubai dando like na tua mina. Então não tem como. Você chega lá, os caras ofertam. Quer vender quanto? Os caras querem comprar a mulher da gente lá em Dubai. É verdade isso aí, cara. Eu tava lá, os caras lá. A gente foi lá com uma turma. Os caras dá o shake da lance na mulher dos outros lá. Então, mano, entendeu? Então, assim, o bagulho é bizarro, cara. É bizarro. É bizarro. Aí acontece, mano. Aí você pega o seguinte. Seu casamento já tá uma bosta. A mulher já não transa contigo. Você já não tá muito afim de dar atenção pra ela e o caralho. Aí vem um cara, velho, que às vezes nem é tão bonito. Mas é um cara diferente, cara. É isso que é engraçado. A mulher, tipo, não necessariamente ela vai trair com o cara com mais grana. Cara, às vezes a mulher, tipo, trai de pilantragem mesmo. Só que tem uma emoção. Fala, mano, esse cara nem é tão bonito. Mas já vi que ele conversa mais legal. Se veste melhor do que o meu marido. Começa a trocar ideiazinha aqui no Insta. Daqui a pouco tá pelado no motel com o cara. Eu acho que é mais também a sensação ali de... Do perigo também, da adrenalina, da emoção. Que ela já não tem mais no casamento dela, entendeu? Porque o cara tá ali, chega final de semana. Futebol, bebida, barriguadão, cigarrão. Só. Só. Ai, vamos ali na fazendinha do chocolate, ver um pônei. Não vai. Ai, vamos ali no céu. Não vai, o cara não sai. Também esses caras aí, também, mano. Você tem mulher? Então honra a mulher que você tem. Leva a mulher no restaurante bom. Exato. Dá umas duas viagens do ano pra dar uma atenção. É isso, mano. Eu concordo. Por isso que eu falo assim, quando o nego vem falar pra mim assim, ó. Ô, irmão, fui traído. Minha menina é mó piranha. Eu falei, mas, mano, metade da culpa é sua aí também, entendeu? Você não marca o território. Exato. Você nem come tua mulher direito, mano. Você não coloca ela de ponta cabeça, faz um negócio diferente. Você quer aquela... O cara que fizer vai levar tua mãe embora. Não tem que fazer, entendeu? Eu vejo que também o cara, ele acaba perdendo a mulher dele pra ele mesmo. O cara... Ai, o cara reclama. Ai, minha mulher gasta muito no salão. Porra, mano. Você tem que ter a mulher bonita mesmo. Concordo. Tá ligado? Isso é fato. Mandou bem. É isso mesmo. É uma necessidade, a mulher. Não, aí o que o cara faz? Ele vai lá, mano. Ao invés do cara pegar e se esforçar a ganhar um pouco mais de grana e fala assim, ó. Tá aqui. Coloca lá uma maquiagem da hora. Se veste bacana. Porque, mano, eu falo assim. É, Randão, assim, ó. A mulher que tá do teu lado, velho, ela te representa, queira ou não. Entendeu? Eu, porra. Não adianta... Eu tô 100%. Você tá ligado? Então, você imagina o seguinte, mano. Você aqui e a rapaziada aqui da casa, mano, com toda a bala que vocês têm, tá? Mano, você não vai andar com a mina mó zoada do teu lado, entendeu? Então, assim, aí a mulher tá querendo realmente arrumar um cabelo, colocar um pra uma maquiagem, tipo, quer entrar, ficar bonita pro cara que ela tá junto. O cara, assim, pô, tá gastando dinheiro pra caralho. Ô, meu irmão, então vai trabalhar mais? E dá umas paradas da hora pra tua mulher, entendeu? Se você não der, outro cara vai vir e vai dar. Vai. Ponto final, entendeu? Então, essa que é a visão. Eu vejo o cara reclamando também. Ah, mas eu vejo que o cara acaba perdendo a mulher dele pra ele mesmo, cara. Exato. Foi boa essa visão. O cara perde ele pra ele mesmo. Se eu tacar isso em um livro, eu vou te referenciar, mano, que eu gostei dessa visão. É, o cara acaba perdendo a mulher dele pra ele mesmo. O cara vai lá, chega quinta-feira e o Lazarento já quer sair. Quinta-feira, chutebol. Daí sábado, enche o cu de cachaça. Sexta e sábado, domingo, dorme que nem um porco velho. Segunda, cai pra trabalhar. Não dá atenção. Exato. Eu acho que, tipo assim, relacionamento. Eu não tenho relacionamento hoje em dia porque, mano, eu tenho um monte de negócio. Toco aqui, rapaziada. Sou pai pra alguns aqui. Boa. Eu sou pai pra alguns aqui. E, olha lá, de pinduca. Então, tipo assim, eu arranco os carros na mão de mato e eu tento... A primeira regra que eu dou aqui, quando os carros trazem dinheiro, que é a regra da casa. Não comprar carro e não arranjar mulher. Não porque eu quero. Porque eu acho que o homem tem uma energia vital ali, muito forte, dos 20 até os 35 anos, assim. Se ele não se dedicar nesse tempo aqui pra tentar se auto-performar, depois disso é ladeira abaixo. Eu já tô com 30 anos. Eu não tô querendo nem aprender nada. Meu sonho é programar. Acho muito da hora programar, ter umas ideias. Hoje tem um moleque de 18 anos, ele é programador da casa e tem um programador mais velho. Eu acho que o cara vai ficando mais velho, ele vai perdendo interesse das coisas. Então, eu acho que você tem que usar dos seus 20 até os 30 anos ali. Pra voar, né, velho? Pra voar. Pra voar, com certeza. Famoso aquele ano de cachorro, mano. Se eu usar dos seus 20 até os 30 só pra usar droga e ficar atrás de mulher, você vai acabar velho e sem dinheiro. Exatamente. Com certeza. Você vai acabar sem dinheiro, mano. Com certeza. Então, você tem que cair... Porra, mano. Eu falo ao rapaziada também. O rapaziada é o primeiro 100 mil que faz aí na casa. Os caras já querem arranjar mulher e comprar carro. Começou a arranjar mulher e já não quer trabalhar de sexta e nem sábado. Sábado é normal. É só domingo pra resguardar. Sábado é pauleira. Muito bom você ter falado sobre... Mano, muito bom você falar sobre isso. Porque é o seguinte, ó. Não é uma coisa ruim, tá, velho? Mas assim, ó. A mulher, cara, ela tem um... A mulher tem um ponto positivo. Que é o seguinte. A mulher, assim, a mulher, tipo, no feminino dela, saudável. A mulher no feminino dela, saudável, ela tem um dom, cara, da cura, de amaciar. Aquela coisa assim, mano, você tá estressada, a mina vai lá e te faz uma massagem, entendeu? Eu nem sei o que é isso, mano. Tá ligado? Por isso que eu tô te falando. Uma mulher que não é muito masculinizada, que vai ficar brigando com você... Ah, depois eu quero fazer outra pergunta. É, então, assim, ó. A mulher que, cara, que é uma mulher, tipo, feminina pra caralho, você tá no corre, mano, a mina vai te fazer uma janta, levar pra você na mesa, entendeu? Nunca! Porque a gente só pegou mulher bucha também, entendeu? Nunca! A mulher fez janta pra mim? É, eu quero comer no coco bambu. A mulher não quer fazer um arroz com ovo, um arroz com frango, não quer. Não quer, mano, mas é por... Vai fritar bife essa hora? Tô louco. Não, por isso que eu tô te falando. Você tá vendo como que é foda? Uma mulher no feminino saudável, velho, ela tem prazer de fazer isso. É isso que eu tô falando assim, não é que a mulher vai reclamar. Não, mano. A mulher no feminino saudável dela, ela tem prazer, tipo, de acolher o homem, entendeu? Viu? Eu vi que você tá no trampo aqui até as 10, cara, já tá desenrolando o bagulho pra você comer, já vai, tipo, tacar teu carro na garagem. Sonho, sonho, eu acho que existe isso pra mulher aí, não. Então, é muito escasso, velho. Tem, mas é muito escasso, viu? Nossa, onde tive? Tá mais fácil ver dinossauro na rua do que a sua mãe assim. E aí o que que... Mas isso que é engraçado, cara, porque assim, ó, essa energia da mulher, mano, de abaixar o ânimo, toda mulher tem. Só que o que que é bom? Quando você pega essa mulher, que ela consegue abaixar o ânimo, mas ela te ajuda, tipo, desenrolar uma janta, alguma coisa, e ela te apoia. E a mulher, quando ela é ruim, mano, ela te deixa mais preguiçoso, entendeu? Então, ela não faz nada pra te ajudar, mas te deixa mais confortável de alguma forma. Então, assim, se sábado você trabalharia, ela fala assim, viu, fica aqui comigo na cama mais 10 minutinhos. Fudeu, você ficou o dia inteiro na cama com a mulher, cara. Fudeu, fudeu, fudeu. Então, assim, a mulher, ela arranca a performance do cara. Se você não mandar a mulher embora, mano, você não performa mais, entendeu? Então, assim, um dos filtros que eu faço, principalmente, cara, assim, eu com a voz da consciência que estamos aqui hoje, sempre não corre, mano. Já passamos em Minas, no Rio de Janeiro, Brasília. O seu irmão não aparece nunca, o seu irmão. Já aparecem nas fotos, mano. Aparecem nas fotos. Não, é... Eu vou fazer a próxima vez que você vem. Esse aqui é meu braço direito, mano. Com certeza ele vai vir a próxima vez. Eu quero sentado aí, porque ele vai ter que contar os bastidores também, né? É, mano. Porque... Você tá, né? Pra soltar a verdade no e crua. Sempre tem um ladinho. É, não, e assim, é uma coisa muito foda, cara, porque... O que que acontece, mano? Vamos supor, a gente tá no corre, tá? E aí, de repente, assim, eu conheci uma mina. Sei lá, mano. Eu fui fazer uma viagem, dar uma palestra, tipo, no Rio de Janeiro, eu conheci uma mina. Eu falo assim, velho, eu tô aqui, tô palestrando, tô fazendo isso, tem um evento tal hora. Se quiser sair comigo, a gente vai sair, tipo, tal hora, só que amanhã, tipo, 10 horas sem um podcast. Eu não vou, mano, trocar o meu rolê por conta, tipo, de qualquer mulher, entendeu? Eu sou assim também. Se eu for... Cara, eu vou na tua casa, mas eu tenho alguma coisa pra fazer, eu vou levar meu computador e vou fazer na sua casa, mas eu vou fazer, entendeu? Então, assim, não vem tentar tirar meu foco que não vai rolar. Então, acho que essa é uma visão que o cara tem que ter. Não dá pra você entrar em nenhum relacionamento se você deixar a mulher te amaciar, velho. Entendeu? Então, esse é um ponto que você falou, velho, que é muito real. A mulher, ela vem, cara, e aí, pô, você nem tá afim de sair pra jantar, tipo, numa quarta-feira à noite. Aí vem a mina, não, mas é uma data especial, a gente se conheceu. Eu falei, tá bom. Eu sou minha amiga da igreja. É, entendeu? Vai lá. Então, esse é o problema. Então, assim, tem um lado bom dessa parada toda, que traz o lado do conforto feminino, que é uma parada da hora, que é a janta que você nunca recebeu. Nunca. É a janta que você talvez nunca receberá. Não, é só pizza. Pizza e lanche, pau e água. E quem paga a pizza eu sei ainda, né, mano? Não, não existe feminista até a hora de chegar a conta de 500 conto. Aí faz o quê? Pô no banheiro ali, tá? É assim, cara. Exato, mano. Acontece, acontece. Acontece muito, né, mano? Tá, uma outra coisa que eu queria falar. A gente brinca tudo aqui, mas...